Boas-vindas ao nosso quadro Sobremesando. Eu sou a Ci e muito obrigada por estar aqui comigo. Se é a sua primeira vez, já clica no botão vermelho ali, te inscreve, marca o sininho para receber notificação. Aqui no quadro Sobremesando eu trago sempre receitas de sobremesas rápidas, fáceis, baratas, econômicas para você fazer no final de semana. E hoje eu vou te ensinar a fazer suspiros recheados. As crianças adoram. Você pode inclusive pedir para que elas te ajudem a fazer. E eu espero que você goste dessa receita. Se gostar, para mim saber que você gostou, deixa um like. Se ficar com dúvida ou quiser sugerir outra receita, deixa aqui embaixo nos comentários que eu venho aqui sempre responder. Ninguém aqui fica sem resposta, tá bom? E também fica o convite para você me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar escrito aqui na tela. Vou deixar o link também na descrição. Vai lá, me segue, que tem conteúdos diariamente. E agora, vamos fazer os nossos suspiros recheados. Bom, para começar então para fazer o nosso suspiro, a gente precisa fazer um merengue do tipo merengue suíço, ou seja, cozinhar claras com açúcar. Mas é um pouco mais diferente, então você já vai perceber. Então a gente vai precisar aqui de 100 claras de ovo. Essa clara não pode ser aquela pasteurizada, que já vem para vender nos mercados, tá? Tem que ser clara de ovo comum. Vai precisar também de 200 gramas de açúcar cristal, 20 gramas de amido de milho, uma pitadinha de cremor de tártaro, em algumas lojas especializadas de confeitaria você encontra, mas se você não encontrar, pode substituir também por uma pitada de sal de cozinha comum. E vou usar também um pouquinho, uma colher de cafezinho de baunilha. Aqui eu tô usando pasta de baunilha, essa pasta ela já vem com as sementinhas, mas pode ser a essência de baunilha, essas que tem supermercado também. Depois pro nosso recheio, então, a gente vai precisar de nutella. Essa nutella é bom que ela esteja mais pra durinha do que pra mole, tá? Então se você guarda ela na geladeira, tira ela um pouco antes pra ela ficar um pouco mais molinha. E se ela estiver fora da geladeira, ela vai tá muito mole, então coloca um pouco na geladeira. Ela tem que tá pastosa. E agora, então, a gente vai começar fazendo o nosso suspiro. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer é pegar uma panela e colocar as claras e o açúcar. Misturar bem e levar ao fogo e cozinhar até você pegar a clara e não sentir mais os grânulos do açúcar, tá? É que a calda tá pronta. Nós vamos fazer isso. Veja bem que eu não estou batendo a clara, é só mexendo realmente pra que ela não cozinhe, tá? Até a gente levantar assim, pegar com os dedos e não sentir mais os grânulos do açúcar. Então assim a gente prossegue até não sentir mais, mas não bate. Use sempre o batedor de globo ou de arame, tá? Que é melhor pra merengues e suspiros. E se o seu bul não for assim de metal, se for de plástico, procure passar vinagre ou limão pra tirar todo e qualquer resquício aqui de gordura. Isso é bem importante, porque se tiver qualquer traço de gordura aqui, ele não vai montar o seu merengue, tá? Então tem que estar bem livre de gordura aqui. Pode passar álcool, enfim, que esteja bem livre de gordura mesmo. Então agora sim eu vou colocar o meu merengue aqui e vamos começar a bater. Quando ele começar, quando ele começar a ficar branquinho, a gente já pode adicionar o amido de milho, o sal ou cremor de tártaro e a baunilha. A baunilha é opcional e eu tô usando aqui pasta. Você pode usar a essência de baunilha ou o extrato de baunilha. E agora a gente vai bater até chegar o ponto de picos firmes. Aqui nesse momento, se você quiser, você pode colorir o seu merengue. Aí é importante você usar corantes hidrossolúveis, tá? Que tem em pó, em líquido ou em gel. Eu vou colocar umas gotinhas de corante gel rosa. Mas não coloque muito, porque na medida que o seu merengue vai secando, ele vai ficando com a cor mais intensa. Então se você quer ele bem clarinho, coloque bem pouquinho. Vou colocar aqui três gotinhas. E continuo batendo. Enquanto ele tá batendo, eu já vou colocar a minha Nutella em uma manguinha de confeitar. Mas na hora de aplicar, eu vou te mostrar que não precisa seco a manguinha. Eu vou usar a manguinha porque eu já tenho, mas você pode usar também uma colher de cafezinho. Mas eu vou colocar minha Nutella então na manguinha, enquanto bate o meu merengue. Então aqui o meu merengue já chegou. Como é que eu sei? Olha, ele tá em picos firmes. Ele não cai da espátula. Então agora eu vou colocar ele numa manguinha de confeitar. Mas não precisa ser. Pode ser num saquinho de legumes que você pode cortar a pontinha. Então aqui eu vou colocar num saquinho de confeitar sem nenhuma biqueira, só com o saquinho. E como eu tenho o bico de confeitar, eu também vou fazer um com o biquinho de confeitar. Aqui o biquinho 1M da Wilton, tá? Então agora eu tiro ele daqui e coloco nas manguinhas de confeitar. Bom, já temos então nossos merengues aqui nas manguinhas. Já temos a nossa Nutella. E agora a gente vai fazer a montagem. Ao contrário de bolos e cupcakes, a gente não precisa pré-aquecer o forno. É importante que ele esteja desligado, tá? Então aqui primeiro eu vou fazer uns sem o biquinho de confeitar. Então eu corto a pontinha. Vou fazer então alguns sem acessório nenhum. Vou usar a Nutella com uma colherinha e um saquinho sem bico de confeitar. Então a gente faz aqui uma gotinha de merengue. Pode espalhar assim para o lado um pouquinho, ó. E aí você vem com a Nutella em temperatura ambiente. Aqui eu vou usar então a colherinha para você ver como é possível fazer sem nenhum acessório de confeitaria. Você pega duas colheres de cafezinho, duas colheres, né? E coloca a Nutella aqui no meio do seu merenguinho. E agora você vem novamente com o seu merengue e cobre essa parte que ficou com a Nutella. É importante cobrir toda a parte da Nutella. E aqui o processo é o mesmo, só que com o biquinho de confeitar. Agora aqui um detalhe muito importante. Levar ao forno. Ele não precisa... O merengue, na verdade, o suspiro, ele não assa. Ele seca. Então a gente precisa de um forno bem, bem, bem baixo. Se você tiver forno elétrico, pode deixar 60, 80, 90 graus. Se o seu forno for como o meu elétrico, aliás, como o meu a gás, pode deixar 100, 160, a menor temperatura possível. E se não tiver, se tiver como deixar 160, 180, deixa a porta entreaberta, tá? Ele vai levar uma hora, uma hora e meia para secar. Depois eu te mostro aqui como ele vai ficar por dentro. Estão secos os nossos suspiros. Aí você pode vir com uma faquinha ou com uma espatulazinha e passar por baixo. Aqui ele solta super fácil, ó. Olha que gracinha recheadinho. Vamos ver como é que ele ficou por dentro? Nem precisa faquinha, ó. Ele se quebra. Olha que delícia, gente. Olha que delícia. As crianças vão amar, suas visitas vão amar. E você pode fazer para uma sobremesa depois da refeição, pode fazer para comer de tarde no chá ou no café da tarde. Então se você fizer essa receita, é muito importante que você publique lá no Instagram e me marque. O Instagram está aqui na tela. Se você gostou dessa receita, deixa um like que me ajuda demais. Se ficou com qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui para receber a notificação. A gente tem vídeo novo aqui toda segunda-feira do nosso quadro Sobremesão. E te vejo aqui na próxima semana com mais uma receita deliciosa, econômica, rápida para você fazer de sobremesa. Tchau, tchau. 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 Obrigado.